Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar. Hoje vamos falar sobre restrições na gravidez. Gestação não é doença, a gente sabe, mas a grávida precisa sim de cuidados especiais. Para esclarecer nossas dúvidas, trouxemos a doutora Albertina Duarte, ginecologista e obstetra. Doutora Albertina, existem cuidados lógicos fundamentais, mas gravidez não é doença, como a Mariana falou, né? A gravidez é um estado especial psicologicamente, no dia a dia com as pessoas e fisicamente é um movimento porque tem um ser crescendo dentro de você. Agora, realmente é um estado especial, não é uma doença especial, não é. Olha, quem está nesse estado especial é a Fernanda, que está grávida de seis meses, né Fernanda? Seis meses. Está grávida de quem? Olha a barriguinha dela que linda. É um menino, né? Menino. Já tem nome? Não. Estou atrasada nessa parte. Está linda. Depois a gente dava sugestões que todo mundo adora, dá para o que a gente aposta que tem uma lista, né? Conta para a gente, mudou alguma coisa na sua rotina na hora que você soube que estava grávida? Assim, de uma hora para outra você deixou de fazer alguma coisa que você fazia? Ficou com alguma preocupação? Então, eu sou uma grávida, mas tranquila. Então, eu não restringi muita coisa, eu sou da teoria de grávida, não é doença também. Então, eu continuo com a vida teoricamente igual, trabalhando para caramba, fazendo tudo, até levo bronca das pessoas, que eu sou meio independente. Então, sei lá, vou pegar uma caixa e falar, sai, 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 você está grávida, não pode. Ai, gente, deixa. Mas a gente toma alguns cuidados, eu gosto de exercício, então eu continuo fazendo exercício, tá? Mas, por exemplo, correr, eu corri um pouquinho, eu não sou da corrida, mas eu corri um pouquinho, agora eu não estou correndo, eu ando bastante. Então, a gente vai acalmando um pouco, mas continuo fazendo tudo, acalmando do esporte, o trabalho está mil. Até, doutora, ela falou de carregar peso. A grávida pode ou não pode carregar peso? Às vezes, até já tem um filho mais velho, carrega o bebê no colo. Eu diria assim, tem que restringir desconto de 30% de tudo que faz. Aí daria para ver, 30%. Veja, nos primeiros meses, o útero, ele tem uma relação, ele está anti-versão, ele é um pouquinho para frente. Então, até os três primeiros meses, você abaixar e levantar, até fazer um movimento de cama, de varrer. Então, eu sempre digo, manda o escravo, o marido, pegar as coisas. Porque neste momento, é importante que você não abaixe rapidamente, não levante rapidamente, porque é uma adaptação. Então, a gravidez, na questão do peso, é um limite realmente. E mais importante, não é hora de você começar a fazer coisas que nunca fez. Então, você tem, vai fazer uma hidroginástica, se você nunca fez ginástica, mas ela corria, então ela corre menos. Agora, você nunca correu, nem sabe uma pista. Aí, resolve fazer maratona na gravidez. Então, não se inicia exercícios sofisticados na gravidez. E eu estou vendo que a Fernanda está usando um salto bem alto, né? Mas aí, gente, eu pus para a gravação. Esse é importante. Salto pode. Salto, eu estou no baixinho. É, por quê? Porque a musculatura, as articulações, existe um hormônio chamado relaxina. Então, há, na verdade, nesse movimento, como se fosse mais propensão a tendinite. Então, pode deslocar. Então, um salto mais baixo e forte, porque senão você cai. Então, salto alto, bem alto, é fotografia. Agora, você vai entrar aí na reta final, né? A barriga vai crescer mais, aí a mulher fica mais cansada também, não é, doutora? Você tem se sentido bem, assim, você teve muito enjoo, falta de ar, assim? Não, eu tive no começo, nos primeiros, eu tive umas mariadazinhas, assim, sabe? Que não chegava sem enjoo, de passar mal e tal, mas você tem um enjoozinho que você fala, ah, não estou legal agora, mas nada grave. E, Fernanda, você teve que deixar de fazer alguma coisa, pintar o cabelo ou passar algum creme que você passava? Eu nunca pintei o cabelo, então... Que sorte. Que bom, né? Mas eles estão vindo, viu? Acho que a gravidez acelera, branco, gravidez? Não, a gravidez faz o cabelo crescer mais, então, se tem uma raizinha, fica maior. Ah, que bom. Ainda assim. Porque eles estão aparecendo, mas eu nunca pintei, então essa restrição... Acho que é uma coisa que incomoda bastante as grávidas, né? Porque alguns ginecologistas proíbem, né, de atingir o cabelo. Não tem pesquisas que digam que não faz mal pintar. Então, quando não tem pesquisas, eu tenho medo. Eu não deixo, acho que não deve nenhuma mulher pintar o cabelo nos três primeiros meses. Não pintar o cabelo é fundamental, porque não há pesquisas. E a pele absorve, o formal pode deixar malformações, sim. E são só nove meses, né, doutora? Depois volta. Você veja, cada uma é cada uma. Você é tranquila, mas tem pessoas que fazem da gravidez um evento. É a única coisa que eu tenho. Então, tudo é difícil. E tem que se preocupar com o bebê, né? Olha, no próximo bloco, vamos saber mais sobre restrições na gravidez e desvendar aí alguns mitos. A gente já volta. No momento, o Papo de Mãe está de volta, hoje, com as orientações da doutora Albertina Duarte, ginecologista e obstetra. Doutora Albertina, e viajar de avião, pode? Porque muitas vezes a grávida ou tem que viajar a trabalho, ou já tem uma viagem programada, né? Hoje existem aquelas ideias de viajar para fazer um chovão. É, também. Também essa. Então, os três primeiros meses eu peço para evitar viagem, porque ainda é uma adaptação. E depois de 30 semanas, de forma nenhuma, entre 28 até 28 semanas, que não são sete meses, é um pouquinho antes dos sete meses, seria liberado. Uma viagem para o Japão, com 24 horas, é difícil. Então, viagem de avião, no máximo, 10, 12 horas. Então, você não vai para a Tailândia, isso. Então, Nova York, Europa, sim. Realmente, viagens muito prolongadas. E eu peço sempre, viajou, chegou no lugar, descansa. Porque incha a perna, viaja de meia elástica, que é fundamental. Num avião, anda, levanta a perna, faz exercícios. E chegando no dia da viagem, deita. Isso numa viagem de carro também. Você fica muito tempo com a perna para baixo também, essas orientações. E fazer xixi, não segurar o xixi. Se você vai para o Rio, uma viagem de 5 horas, para a cada 2 horas, anda. O fundamental é não ficar muitas horas com a perna, nem com a barriga. E a grávida tem mais vontade de fazer xixi, faz xixi o tempo todo, né, Fernanda? Eu comecei a acordar à noite para fazer xixi, porque eu não acordava também. E de viagens, estou toda errada pelo visto. Então, meia elástica, por que você ficou preocupada? Não, preocupada não. Só estou... Eu, no comecinho, eu viajei de avião, mas viagem curta, fui para a Bahia. Mas eu estava antes dos 3 meses. E agora eu marquei uma viagem que eu vou... Acho que está de... Eu estou de 25, eu vou estar de umas 28 e vou para Nova Iorque. Então, 28, 30 é o limite. A companhia aérea exige, sim, uma autorização. É fundamental que isso... E tem que ter a data marcada. Eu dei para uma paciente a autorização e não pus a data da volta. Ela teve que ter uma ginecologista que desse a autorização. Nem por e-mail serviu o meu atestado. Então, eu preciso de um atestado para ir e de um atestado para voltar. É, então, assim, pode ou no mesmo, vai e volta até o dia tal. Está autorizada. Porque senão, a companhia não deixa embarcar. O que acontece também, muitas vezes, é que você descobre que está grávida depois e já fez várias coisas, né, doutor? Mas aí já está livre do que podia acontecer. Se foi, sai no lucro. Agora, a doença da palavra, acho que é a pior coisa. Todo mundo dá palpite. Sogra, se sofreu na gravidez, acha difícil que você não seja sofrendo. Aquela que não sofreu e você está com algum problema. Ai, eu não tive nada. Todo mundo. Cada uma é uma. Tem que se blindar, né? Cada uma é uma. Assim, a gente ouve muita opinião. Muito palpite, né? Todo mundo. Ah, você é azia e vai acontecer alguma coisa. Se você é preocupada, vai acontecer. Então, é respeitar. A Fernanda, olha o jeito dela. Ela é má, grativa. A outra é mais calma, tem o direito dela. E tem muitos mitos também, né? Você ouviu alguma coisa do tipo, ah, se você ficou enjoada porque o bebê vai ser cabeludo ou dá azia, você ouviu alguma coisa? Não, vão soltando algumas informações nesse sentido. E é isso mesmo? Se a mulher tem azia porque o bebê é cabeludo ou não tem nada a ver o cabelo? Não, não tem nada comprovado cientificamente. Mas eu acho que o pior é a crise palpite. Olha, a sua barriga está muito baixa, o neném vai nascer logo. A sua barriga está muito alta, vai demorar. Eu, como obstetra, não sei ver se a barriga está baixa ou não. Preciso pôr a paciente para examinar. Então, olho de sogra, olho de mãe, olho de parente, olho de amiga, não dá diagnóstico. Doutora, barriga redonda é menina, barriga pontuda é menino? Olha que sacanagem. É porque era pontuda ou porque era como se fosse o pênis? Olha que... Vocês entenderam? É esse o mito? É mito. Não tem nada a ver. Não, eu não sei. Olhando... Hoje o ultrafo é que dá o... É, e está bem redondinho. Então, era... Vocês entenderam? Eu só achei que está pontuda. E era pontuda, era assim. A ideia era essa. Então, não. Existe uma coisa que eu costumo dizer. Quando a mulher está muito linda, os hormônios masculinos fazem a mulher ficar mais bonita. Quando ela está mais um pouquinho manchada, pode ser menina. Mas hoje o ultrafo só descobre, não precisa mais esse papo. Só chutar. Olha, agora a gente tem a participação dos telespectadores. A Adriane Garcia, de São Paulo, disse... A minha filha Juliana, quando foi apresentar os padrinhos, ela apresentou assim... Essa é a minha madrinha e esse é o meu madrão. As crianças inventam umas palavras, né? E a Elaine Gomes, de São Paulo, contou a seguinte história. A minha filha Sofia, quando tinha cinco anos, foi andar a cavalo com algumas amiguinhas. E daí eu perguntei, mas filha, quem que foi na frente? Ela falou, ué, mamãe, foi o cavalo na frente, né? Tem pacientes que escrevem as histórias das crianças, depois vão contar. As crianças são maravilhosas. E quando é o segundo nenê, as crianças falam muita coisa. Principalmente, você tira esse nenê que é menino, porque eu quero uma irmãzinha. Não adianta. Doutora Albertina, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Muito obrigada a vocês. Olha, a Fernanda, ela tem essa revista aqui, Yes Wedding, não é isso? E você também está nas redes sociais, tem site... Tem arroba Yes Wedding, site yeswedding.com.br. O seu trabalho é com casamento, é isso? Com casamento. Tem uma mídia voltada no mercado de casamento e o outro lado é carnaval, que é a banda Gary Gary. Então eu falo que eu trabalho com alegria. Que delícia, né? Só coisa boa. O nenê vai nascer já vestido de noivinho. Obrigada a todos mais uma vez. Até o próximo Momento Papo de Mãe aqui na Cultura. A gente tem sempre muita informação para você. Até, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Legendas Pedro Ribeiro Carvalho